. . . . . . . . . 1, 2, boa. Finalizou 1, boa. Vai chegar passando vapa ou você quer lidar? Boa, nice. Tem gente atrás. Liguei 3. Caiu atrás também. Só a Caatinga, só a Caatinga. Vou matar. Vou matar o de trás, mata esse aí. Roubaram, vai se puder. Dentro do meu prédio tem um. Derrubei. Deixa a arma dele, parado. Humilde. Nem olhei pra ele. Nem olhei pra ele que eu já sei que tu... Tô rushando ali, ali. Tô correndo aí. Nossa, morri. Tá só a Caatinga embaixo. Calma, é 2, é 2. É 2. Tô chegando, tô chegando, cheguei. Cheguei, foi. Calma, são 2. O outro passou meada, ele subiu. Por que tu não fala ali? É isso. É isso, é o caralho. O que aconteceu? Vantei, vantei. Tô indo matar o cara ali. Olha o carro passando aí. Mata o carro. Pulou na minha frente. Roubou. 2 meses de mito tesão. I love you. G3. Ó, tem um esquadrão aqui. X. Vou pegar a próxima caça. X, X. Tô aqui, tô aqui. Aí, olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Vou pegar o helicóptero, não vou dropar dinheiro não. Não. Vai pular, certeza. Se não pular, morreu. Deixa eu pular agora, irmão. Já era. Pulou. Falei que ia pular? Falou, irmão. Que porra foi essa que explodiu aqui atrás? Não faço ideia, mas deu o barulho do tambor. Mano, eu fui explotado aqui, mas f***, não tô nem aí. Vejo o ponto laranja. Tô indo no ponto laranja. Nada mudou, gente. Meu medo. Vou comprar shield. Eu ia comprar shield, não compro mais, vante de novo. Meu pique é esse, nada mudou. Mano, eu tô lojando os caras. Ué? Não, não. Os caras tá dentro, velho. Mas não vieram na loja não, vieram na loja não. Tá vendo o minimapa que sabe ele. Tô vestindo shield, boa. Rasgado no ponto verde. Matou os três. Tô vendo o outro. Falta um. Caçou a caatinga do outro lado. Tá do outro lado na merda. Correu. Tô vendo o galpão aqui. Beleza. Ele derreteu com a falta. Você tinha arma ali? Eu tinha arma do meu loot, velho. Não, essa não é que eu quero. Tá legal. Tem um pesado e tem um pesado. Ladrão! Ladrão! Vante, vante do ladrão, do valorante ladrão. Vantei de novo. Quer que te compre, Lê? Espera aí que tu não vou lá ganhar. Não. Dropei dinheiro aqui pra tu ou... Pego dinheiro aqui. Vou matar o cara lá. Nada mudou. Tô indo no carro. Tô indo matar os três lá. O dinheiro vai ficar, hein? Tá corte já, hein? Tá corte já, hein? 90%. Vante do valorante. Boa, roubou dois. Já roubou dois, boa. Finalizou um. Boa. Vai chegar passando vapor ou vou ter que ajudar? Já foi, já foi, já foi. Boa, boa, boa. Jogaram bem, jogaram bem, jogaram bem. Jogaram bem naquele piquidão. Só ele, sabe? No pique que só ele joga. Lá onde você matou o cara, o... Parango, aqui ó. Lá, 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 lá. Tô indo ali me entregar ali. Entreguei, galera. Fala certo, mano. Senão soltou avante e morri. Calma aí. Tomei tiro, mas não vi da onde foi. Calma aí. Morri, morri também. Entreguei, pô. Tomei muito. Ah, filho da puta. Ah, mano. Fiquei muito trollado pela caixa de lixo. Lixo? Lixo! Dá um jeito, soltão. Torreira daqui. Foda-se. Nossa, a caixa caiu aí do lado de vocês. Caiu onde? Na caixa? Caiu nessa caixa aqui. Dedark, contigo, do seu lado. Tá bom, tô. Ai. É, mas os caras são imortais, olha aí. Então já é. O cara tá aqui dentro escondido, velho. Você acredita? No pique mesmo. Não é possível. Ele não é louco de estar fazendo uma coisa dessa, não. Onde vocês vão, rapaziada? Volta aqui. Acertei. Não, corra não. Mas ele tá dentro do bagulho aqui. É a Patrícia. Tem os, tem os, tem os, tem os. Caramba. Nada não. O cara ia ficar puto à toa, tá ligado? Atravessou a rua, tá aqui já. Ele é louco, ele é louco. Boa, boa, boa. Mandou bem. Nossa, tem 10 caras não abertos vindo pra cá, velho. Ah. Tá muito na merda. Já bateu o primeiro. Tem outro ali em cima. Nice. É isso, caralho. Seguro, você toma. Só na cabeça. Isso, isso, 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 isso. A curta dele é qual? Boa, boa. O bagulho é roubar mesmo. Ah, amigo. Alguém precisando disso? Fila porra, fila porra. Fila porra, fila porra. Ah, vou roubar. Pão, 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 pão. Revida. Vanti. Ataque de Vanti. Ó. Tá estranhando, Josimar. 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 Tem um ataque aéreo aqui, velho. Ah, tem um ataque aéreo lá, galera. Acertou. Ah, vou lá pegar aquela missão lá. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. De cima da concessionária. Tá aí. Tô revivendo. Revivendo. Tá aqui na minha frente. Pô, como é que eu não vi isso? Outro. Calma, Leandro. Tomei muito. Derrubei um aí atrás. Nice, nice, nice. Caiu aqui. Tá bom. Caralho, esse aqui eu vi só pelo radar, irmão. Esse aqui foi na poder, na psicológica. Vamos ver esse cara aí. Falei, time squad. Bora, bora. Deu bom, cara? O cara tá ali dentro, quer ver? São três, hein? São dois, na realidade. Mano, foda. Mano, o cara é louco. Aqui na minha esquerda aqui. Ah, irmão. Voltei. Voltei, irmão. Ah, você matou lá atrás, mas foi sorte. Pega essa caixa. Tem Vant? Não. Tá pedindo muito, hein? Tá pedindo muito. Eu vi três caras aqui, mas não vejo mais nenhum agora. Vou tentar ir lá matar ele. Acabou o Trove. Pelo menos eu não tô vendo dentro do carro. Dirijo bem, dirijo bem. Ah, vou procurando o Trove dentro do carro. Não tem, não. Acabou. Meu nome é Entrega de Sobrenome Entreguinha. Entreguei, tio. Cabeça. Abaixa a cabeça. Skip como vai funcionar o sorteio. Cabelo. As costas, parando. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Dá, seu. Correndo pra mim. Um. Aqui, ó. Vou atacar a nossa instanta. Já vai de medo. Você tá sem terra, pô. Você tá sem terra, pô. Tô bem. Tá dando igual, cara. É bom. É bom. É, não é dois. Tá cravado em mim ainda. É, é, é. É, não, não. Entreguei. Tinha um cara paradinho, camperandinho. Entregador, vacilão. Entregadinho, entregadinho, entregadinho. Aquela só que nós sabe. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Ele que finalizou, cara? Não, não. Não, não, não. Tem um camperinho. Caralho, caminhão parado. Tudo escuro. O caminho é vermelho. O cara tá de vermelho também. Que azar na porra. Precisa de ajuda aqui, velho. Precisa de ajuda pra car... Alp, não? Eu tenho, mas ele... Bota a cara de novo. São dois, hein. Vai tomar de lado. O amigo dele tava funkeando lá na esquerda, tá? Caralho. Full esquerda? É. Lá naquele galpão do meio. Lá ainda... Abaxilão. Não tem dinheiro pra salvar o Paranga, velho. Dois e... Mas você é o termo, não? Eu vou... Acho que vai dar dinheiro aqui se eu pegar o loot. Derrubou um? Mandei. Mandei o bagulinho ali. Boa, boa. Ó, tem um cara lá dentro aí, velho. Do lado e do lado e do lado. Marquei. Laranja. Do lado e do lado. Cadê? Tira o ponto. Tem um cara ali. Tô vendo, tô vendo. Tirei o ponto. Já foi, foram. Você nem entendeu nada. Vindo da visão. Entendeu na época lá. Deixa eu só atacar ele pra mandar na torre. Tô na aberta. Tô na aberta, só se quiser. Derrubou de novo. Quer que eu suba? Vai querer subir? Vai querer entregar? Vai entregar um. Vai lá, se quiser. Só se quiser. Só se quiser. Eu vou lá em cima na missão. Lá em cima. Só se quiser. Tô na aberta, tô na aberta, tô na aberta. Tô na aberta, tô na aberta. Tomei pra morrer. Pra quem? Pra quem? Qual direção? Qual direção? É a torre. É a torre. É a torre. Eu não vou nessa torre não. Vou lá em cima na cara recetou. Entreguei porque a torre vai me atirar e eu vou morrer mesmo. Eles tão preocupados que o gás ia chegar lá agora. Pulou. Eu roubei um. Soldado inimigo ao caminho. Esse é bom na frente. Esse não é possível. Ele tá vivo, velho. Fala. Ele tá ficando aqui na minha frente, eu acho. Vou viver aqui na frente. Vai viver o outro? Galera, dois times. O da torre e nós. É eles? Ah, eu não acredito. Derrubei de novo. Boa. Esse é quatro, taca aqui, parando. Eu não vou aí não. Eu tô no meio do aberto, vou aí não. Tô no murinho aqui no cover, vou matar esse cara. Não tiro. Tem que sair daí mesmo. Vinte segundinho pra ele sair daí. Vai pular os três. Ah, eu vou, filho. Taquei esse é quatro. Taquei esse é quatro. Me entreguei, entreguei, entreguei. Sobe, sobe, sobe. Reveu. Reveu. Eles tão embaixo já? Eu roubei um. Derrubou outro. Eu derrubei outro. Só falta um, então. É. É nós deles? É. Eu de novo. Ei, irmão. Já era, já era. Esses caras aí… Porra, não vou nem atirar. Deixa eu pular, deixa eu pular pra poder matar na animação, por favor. Já era. Capo, capo, capo. Que isso? Chegou o Durango, velho. Meeeeee. Que isso? Nada mudou. Vá, 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 vó. Toma, toma. E ele é o Skip, também conhecido como Shibin. Se tu bater de frente com ele, é o seu fim. É o rei do Battlegrounds. Top 1 SA. Tchau, tchau.